Soraia Ramos diz para que os seus fãs parem de associar tudo o que ela faz atualmente com seu ex-namorado Indy Nunes. Então, pessoal, vocês têm que parar de associar tudo aquilo que eu faço na minha vida ao meu ex. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao painel das notícias dos famosos do canal Masoco. E como de costume, já vai deixar o seu like caso seja novo por aqui. E agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E vamos ao conteúdo do vídeo. Após aquela história toda sobre a música polêmica da diva Soraia Ramos que marcou o São Valentim 2022, os fãs vêm associando tudo o que ela faz atualmente. Como se fossem gestos de provoco ou indiretas direcionados ao seu ex-namorado Indy Nunes. Confira o que ela deixou ficar. Pessoal, eu vim aqui muito rápido esclarecer um ponto em relação ao meu TikTok. Então, pessoal, vocês têm que parar de associar tudo aquilo que eu faço na minha vida ao meu ex. Está errado. Vocês conhecem muito bem, sabem que eu adoro fazer esses TikToks. Não é de hoje que eu faço esses TikToks de TikTok. Então, eu até, aliás, eu consigo até me meter no vosso lugar. Vocês devem pensar assim. Ela saiu de uma relação, então tudo que ela vai meter vai ser para o ex ou para picar o ex. Não, aí é que vocês estão enganados. Enfim, outro ponto. Para as mulheres que estão a fazer comentários maldosos, é muito triste. Meninas, vocês sabem o quanto é bom nós sentimos a nossa autoestima lá em cima? Sentimos lindas, gostosas, maravilhosas. E, independentemente de cirurgia ou não, sintam-se bem com vocês mesmas e levem a vossa autoestima. Vão gostar. Pois é, e esse foi mais um vídeo de notícia dos famosos do canal. E já vai, deixe o seu like caso tenha gostado da notícia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Dessa forma, você estará atualizado de todas as fofocas que passam no mundo das celebridades. Até no próximo vídeo. Aquele abraço. E até no próximo vídeo.